E aí, pessoal, WordAppZero na área, beleza? Galera, é o seguinte hoje, trazendo uma partida de Bullet Force no modo de batalha Gun Game. Pra quem não sabe o Gun Game, você começa com uma pistola e com o farm, você vai matando e já vai trocando automaticamente, né? Essa modalidade é bastante conhecida no Battlefield 4 e agora aí tem no Bullet Force, eles deram um Ctrl-C, Ctrl-V, mas muito bacana. Eu tô gostando pra caramba e por mais que eu ainda esteja noob no Bullet Force, meu, essa partida foi muito hilária. Eu vou contar pra vocês, como vocês viram aí já no começo aí, cascando o bico, mas assim, o cara, ele tava levando a frag. Ele tava na melhor frag e tal e já tava com a última arma, que é tipo um bisturi e tal, pra você finalizar, né? O gran finale. E eu tava logo atrás dele, só que eu tava na antepenúltima arma e ele já tava com o bisturi. E aí ele achou que ia ganhar o jogo, mano, só que eu matei, recuperei minha frag, matei ele com o bisturi, matei outro maluco e ganhei a partida, viu? E ele começou a ficar bravo no chat, eu coloquei lá GG, ele falou, vai se ferrar e que não sei o quê. Porque, mano, eu rachei o bico, sorte que eu gravei essa partida aí. E eu vou deixar rolar pra vocês conferirem, eu espero que vocês estejam gostando do Bullet Force, eu trazendo aqui pro canal. E eu já conto com o like de vocês, quem não é inscrito, se inscreva aí, eu vou tá trazendo um monte de assuntos sobre o Bullet Force, assim como o Modern Combat 5 e o Modern Strike Online. Então, como eu disse, se você não é inscrito, já se inscreve e ative o sininho. E se você já é inscrito e não tem o sininho ativado, cara, ativa o sininho aí, senão você vai ficar perdendo notificação e vai chegar aqui tarde demais. Não, mas é isso, galera, eu vou deixar a gameplay rolar. Valeu, falou, fui! Piu! Não, mas é isso, galera, eu vou deixar o sininho aí. Não, mas é isso, galera, eu vou deixar o sininho aí. Não, mas é isso, galera, eu vou deixar o sininho aí. Não, mas é isso, galera, eu vou deixar o sininho aí. Não, mas é isso, galera. Vida o agone na podavlênia! Tchau, tchau. 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 Tchau.